A eleição municipal para os trabalhadores e lideranças sindicais tem grande importância para o cidadão. É a oportunidade de participar para melhorar a capacidade de influenciar, buscando eleger candidatos que efetivamente se preocupem com o ser humano. Se conscientize em votar livre e sem ser pressionado por ninguém. O que eu acho o ideal é você votar em quem merece o voto, e não por pressão nem por dinheiro. Esse ano o teu voto é consciente ou é por imposição? Completamente consciente, é assim que eu vou votar. É no município que o cidadão reside, tem acesso aos serviços públicos, como saúde, educação, segurança, transporte, saneamento básico, dentre outros. Dentro dessa perspectiva, o voto deve ser consciente, e no dia das eleições, toda documentação exigida deve ser apresentada, mesmo com a votação eletrônica. O juiz eleitoral da quinta zona explica que o eleitor não deve votar em um candidato só porque é amigo ou parente, afinal, o voto deve ser consciente, livre, sem imposição. Votem livremente, sem serem coagidos, sem serem pressionados. O voto é sigiloso, ninguém vai saber em quem você vai votar. Vote tranquilamente, que na cabina você é o senhor da sua vontade. Compareçam cedo, não deixem para a última hora para votar. E compareçam munidos do documento público com fotografia. A identificação biométrica não dispensa a apresentação do documento público com fotografia. No dia da votação, vai ser permitido entrar na cabine de votação com celular ou algum aparelho eletrônico? Não, todo esse aparelho eletrônico, celular, tablet, som, tudo isso é proibido. Não vai perto da urna eletrônica, não vai para a cabina, munido de filmadora, de celular, está terminantemente proibido. O exercício da cidadania mediante o voto deve acontecer de forma consciente. Afinal, o voto é sigiloso. Votar em função de atributos físicos, boa oratória ou distribuição de favores, bens ou dinheiro pelo candidato, não caracteriza voto consciente.